Nas ruas de Jerusalém Estava ele suportando uma cruz a caminhar Mal compreendido, maltratado, rejeitado E as chicotadas sua pele fez sangrar Ainda ouço o som triste do martelo Que as suas mãos e os seus pés pregaram lá E o seu sangue foi perdendo lentamente Na intenção de todos nós ele salvar Infelizmente neste mundo tem pessoas Que o rejeitam e não querem o aceitar Nas asas da ilusão do mundo Muitos voam Ficam cegos e não querem enxergar Paz tá chegando E a hora é agora O julgamento Todo joelho vai ter que dobrar E os remidos que estão Salvos em Cristo Em um coral Lá na glória Vão cantar Mais perto Eu quero estar Meu Deus De Ti Ainda Que seja E a dor Que Meu Na Ti Infelizmente neste mundo Tem pessoas Que o rejeitam E não querem o aceitar Nas asas da ilusão do mundo Muitos voam Ficam cegos E não querem enxergar Mas tá chegando E a hora É agora No julgamento Todo joelho vai ter que dobrar E os remédios Que estão salvos em Cristo Em um coral Lá na glória Vão cantar Mais perto Eu quero estar Meu Deus A ti É agora É agora Tchau 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 Tchau